Existe um movimento no mundão da corrida, cujo argumento principal gira em torno da liberdade ao correr. Uma corrida mais leve, sem cobrança, focada no simples prazer e na experiência. E o pace, o ritmo, nesse caso aí, seria um vilão, um cara que prende você. O argumento é legítimo, a causa é nobre. Mas será que o pace é mesmo o vilão da história? Ou será que o problema não é o seu pace, mas sim o pace dos outros? Será que o problema está na métrica ou em uma atitude de comparação? A realidade é que vivemos em tempos de muita exposição social. E essa atmosfera é propícia à comparação. Isso não é um privilégio da corrida. Acontece em qualquer comunidade. Corpos perfeitos, famílias felizes, viagens incríveis, talentos sensacionais, aplausos e likes. Uma avalanche de conteúdos que induzem qualquer ser humano a se comparar com outros. Seja por talento, beleza, dinheiro, carisma, seja lá o que for. E no caso da corrida, o pace acaba virando uma espécie de moeda. Mas por aqui, nós preferimos perceber o pace com mais afeto. Um aliado e não um vilão. Um atributo e não uma moeda. É o pace que ajuda a perceber as zonas de esforço com maior clareza. É o pace que te puxa pra cima quando quer melhorar a velocidade. É o pace que grita quando algo não vai bem, antes da lesão chegar. Sejamos amigos do pace, ele não merece ser ignorado. Que a gente passe a curtir mais a corrida, sim, de forma leve e despretenciosa. Mas que seja saudável também. Que tenha objetivos, sonhos envolvidos e grandes realizações pessoais que não sejam motivadas por outros. Mas sim por você mesmo. Pelos seus porquês. Inspire-se nos outros. Buscar referências positivas faz parte da vida. Apenas não permita que isso se torne uma prisão. Dane-se as comparações. E viva o seu pace. Apenas não permita que isso se torne uma prisão. Apenas não permita que isso se torne uma prisão. Obrigado.